Vou guardar aqui uma confirmação do pessoal. Ah, acho que acabou de entrar uma pessoa aí. Legal. Estou confirmando aqui também. É, acho que está assim. Acho que tem algum delay, mas está. Obrigado. É isso aí, pessoal entrando. Acho que a gente já pode começar a falar um pouco, dar uns repasses aí. Eu sou o Eduardo, sou da 019 da Matéria. Estou aqui com o Vitor e a Mayumi, que também são do Jornal Matéria. A gente vai fazer... A ideia é ser um bate-papo, assim, bem descontraído com o professor Caio, né, recém-chegado ao DEMO. Ele vai falar um pouco sobre ele, sobre a trajetória dele e a linha de pesquisa dele também. Aí, antes, a gente tem alguns repasses do jornal, que a gente quer aproveitar e convidar vocês aí que estão assistindo para o nosso processo seletivo. A gente está com as inscrições abertas aí e o formulário para a inscrição está lá no nosso Instagram, é arrobaa.matéria. Então, se você também, a gente também não vivemos só de edição física, a gente também está blogueiro agora, então venham participar dessa aventura com a gente. Legal. Então, beleza, professor Caio, acho que a gente já pode ir começando. Acho que a primeira pergunta que a gente costuma fazer para abrir é, conte um pouco sobre você, quem é o Caio, e um pouco sobre a sua trajetória acadêmica, até chegar aqui no DEMO. Beleza, gente. Antes de responder a sua pergunta, Eduardo, eu queria agradecer o convite do Jornal Matéria para participar dessa live, inaugurar esse circuito de lives, que é a iniciativa brilhante, mais uma do Jornal Matéria. Eu acompanho vocês desde que eu estudava doutorado no DEMO, no PPG-100. E, bom, só tenho para agradecer e parabenizar o trabalho que vocês têm feito, de aproximar as comunidades do DEMO, as diferentes comunidades, são várias, e de transbordar o que é feito aqui dentro para a comunidade externa. Acho que é um trabalho muito nobre da parte de vocês, e para mim é um prazer estar batendo um papo aqui com a Mayumi, com o Eduardo e com o Vitor e com todo mundo que está acompanhando. Bom, como o Eduardo falou, eu estou recém-chegado ao DEMO, quase um ano, né, professor novo, desculpa, novo professor não quer dizer professor novo, né, então, tenho 32 anos, não estou novo assim, sou mineiro de Viçosa, estou no DEMO há quase um ano como professor, mas já estive como estudante de doutorado. Eu venho, né, originalmente da engenharia de alimentos pela Federal de Viçosa, e é engraçado, né, essa transição para materiais, mas eu vou contar um pouquinho melhor disso, né, mas é para contar a minha trajetória especificamente, né. Eu fiz lá na engenharia de alimentos três anos de iniciação científica, e lá eu já trabalhava com materiais para embalagens, tá. Aí eu fui para os Estados Unidos, passei um ano no Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, onde eu comecei a fazer essa transição para materiais gradativa. Foi uma iniciação científica internacional, e lá eu consegui trabalhar com materiais poliméricos obtidos da biomassa, que era o foco deles, né, como um departamento de agricultura. Biomassa aí, vegetal, animal, microbiana, enfim, tá. Depois eu voltei para o Brasil e fui e conheci a Embrapa, né, a Unidade de Instrumentação de São Carlos, que é o análogo da USDA, né, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos do Brasil. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária, né. E lá eu fui fazendo ainda mais essa transição suave, porque ela me permitia trabalhar com foco maior em materiais, mas interface com a área de alimentos, né. Concomitantemente, eu fui, eu fiz o doutorado direto aí no PPG100. A minha pesquisa era ainda no compósitos poliméricos, né, eu sou da área de materiais poliméricos do DEMO, com foco bem grande no material no estado sólido. Um pouco de processamento, um pouco de formulação. E aí, ao final do doutorado, eu senti a falta de uma abordagem um pouco mais coloidal dos polímeros, porque o meu foco era todo no estado sólido. Então, eu optei por mudar mais uma vez de área. A temática de pesquisa eu mantive, de certa forma, central, mas eu fui enxergando de diferentes óticas, né, esses sistemas. E aí, eu fui para a fisicoquímica, mais especificamente a fisicoquímica de polímeros e sulfatantes, na parte coloides da Unicamp. Então, fiquei lá por dois anos, depois passei quase um ano na Universidade de Alto, na Finlândia, também num pós-doc nessa área. Nesse meio tempo, eu também me vinculei ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia do CNPEN, lá em Campinas, e ao Laboratório Nacional de Nanotecnologia para o Agronegócio, na Embrapa. Então, assim, até chegar ao DEMA, é uma trajetória de diferentes instituições, diferentes áreas, né, e no fim, eu acho que é uma coisa positiva, pelo menos pessoalmente, né. Mas foi mais ou menos essa a minha trajetória até chegar ao DEMA, no ano passado. Muito interessante, professor. E o senhor acabou comentando, né, sobre ter se formado em engenharia de alimentos, e depois vir para a engenharia de materiais. E onde começou esse interesse para essa mudança de área? Surgiu naturalmente, ou logo no começo da graduação, o senhor já percebeu que iria trabalhar com materiais? Não, foi naturalmente, assim, e gradativamente. Eu, primeiro, não sou o único, viu, gente, a gente tem um colega também, o professor Francis, que vem dessa área, e também tem uma transição bastante legal, ele pode contar melhor detalhes depois para a gente. Mas essa transição, ela surgiu nos materiais de embalagens, né, a gente trabalhava com embalagem de alimentos, vocês sabem muito bem, né, da importância, da relevância desse mercado, mas eu queria me aprofundar um pouco mais no mundo polimérico, e não no papel dele no acondicionamento de alimentos, tá? Então, aí eu fui me aprofundando cada vez mais nos materiais, de forma específica nos materiais poliméricos, e essa transição, ela foi muito legal, porque ela me permite hoje atuar na interface. A gente, como pesquisador, né, a gente, usando verba pública, a gente tem a obrigação de ser inovador. Não dá para ficar tentando reinventar a roda e fazer o que todos já fizeram, né? E quando você está atuando na interface, ali na fronteira entre diferentes áreas, é mais fácil inovar, é mais fácil fazer coisa nova, tá? Então, foi uma coisa legal, interessante, me dá uma visão um pouco mais holística das coisas, e eu acho interessante porque permite o pesquisador transitar em diferentes áreas, né, falar diferentes línguas. No meu caso, eu sinto que foi bem positivo, e foi sutil, não foi nada traumático. Ah, que legal. Bom, o professor já deu uma dica, né, na resposta anterior, mas a gente gostaria de saber também qual é o tema da sua linha de pesquisa. Tá, bom, como eu falei com vocês, né, eu estou lotado na área de materiais poliméricos, né, então essa é a minha raiz ali em pesquisa, e eu disparei logo que entrei no demo um grupo de pesquisa que chama Materials, não estou falando errado, gente, não é Materials, de materiais em inglês, né, seria Materials, mas eu coloquei um Tree, né, de árvore no meio, então ficou Materials, que são justamente os materiais inspirados nas árvores, e as árvores aí representando as plantas ou a natureza em geral, né. Eu vou até compartilhar aqui com vocês, porque essa live eu acho que vai ficar gravada, e aí vocês podem ter mais detalhes sobre a pesquisa que a gente tem feito, tudo, tá, então, você pode só confirmar se vocês estão vendo? Agora está sim. Tá, então só para exemplificar aqui, ó, a gente tem os Materials, né, tem um QR Code aqui que vocês podem voltar depois, mirar para ter acesso ao nosso site, e também acompanhar as nossas pesquisas aí, as nossas notícias no Twitter, e quem tiver interesse também pode entrar em contato por e-mail, tá, mas esse aqui eu queria deixar registrado para vocês entenderem um pouco melhor do que a gente faz, né, e eu falo Materials por causa das árvores, né, mas eu poderia falar Materials de três também, né, porque a gente tem três preceitos básicos, três objetivos básicos, é atingir, entregar as propriedades requisitadas, demandadas em determinadas aplicações, tá, mas ao mesmo tempo, fazendo isso de forma circular, né, então atingindo os objetivos do desenvolvimento sustentável, da migração de uma economia linear para uma economia mais circular, isso envolve vários conceitos, e também o pilar da funcionalidade, a gente não quer que esses materiais, eles sejam simplesmente, por exemplo, né, as embalagens, elas sejam abertas e descartadas, a gente quer que elas tenham uma função a mais do que aquela passiva, e essa função não pode ser representada de várias formas, tá, eu vou comentar um pouquinho melhor depois. E eu brinco, né, Materials de tree, de árvore, Materials de três, e poderia ser Mafrials também, free de livre, né, e a gente tenta fazer isso sempre que possível, na medida do possível, livre de componentes nocivos aí, de harsh, né, de componentes sujos, tá. Então é basicamente isso que a gente faz em termos de pesquisa, a gente baseia muito nos princípios da química supramolecular, então principalmente em complexação eletrostática, para atingir ali um certo grau de reversibilidade e de responsividade, sustentabilidade, também em self-assembly, né, em auto-associações de sistemas, e os polímeros que a gente usa, a gente não tem, assim, uma limitação, o foco maior, é lógico, em biopolímeros e biocoloides, mas às vezes a sustentabilidade maior não tá nesses caras, né, tá nos biodegradáveis, às vezes não são os biodegradáveis, às vezes são os termoplásticos commodity, ou os convencionais, então depende muito da situação, depende muito da aplicação, tá, e a gente sempre recomenda, né, incentiva que a gente veja o problema como de uma forma holística, e não faça um recorte pequeno do cenário que não seja representativo do todo, né, então isso nos permite trabalhar aí com diferentes matrizes, e ter propriedades relevantes aí, diferentes aplicações. Superfícies biocidas, materiais anti-chama, sensores, materiais responsivos a estímulos externos, tá, são exemplos do que a gente faz. Muito interessante. Bem legal mesmo nessa aplicação aí do seu grupo, Materials, e eu acho que tu também já pincelou um pouco esse assunto, mas de uma forma direta, assim, qual que é a principal motivação da pesquisa assim? Motivação, eu diria assim, eu vejo que a natureza, né, ela tem, eu enxergo ela como uma fonte de inspiração. Humildemente, eu entendo que a natureza tem milhões e milhões de anos de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento à nossa frente. Então, eu já considero que os processos, eles estão otimizados em termos energéticos, que os materiais, as plataformas, os artefatos, eles já estão otimizados em termos de função e de propriedade. Então, a gente humildemente imita, a gente fala uma palavrinha bonitinha, né, mimetiza esses conceitos e as estratégias para arquitetar os nossos materiais, tá, baseados na natureza. Mas a gente não quer só pegar da natureza, né, a gente não quer só tirar, extrair, a gente quer devolver também materiais, né, como uma forma, como o Fair Play, né, ela deu tanta inspiração para a gente, deu a matéria-prima, a gente quer devolver algo limpo também. Então, por isso, a nossa preocupação com a sustentabilidade, nesse caso ambiental, mas também tem a sustentabilidade social, a gente pensa na sustentabilidade econômica, tem vários aspectos envolvidos aí, não é só pegada de carbono, tá, tem várias, é uma coisa, é um problema bastante complexo para a gente discutir em termos de pesquisa e bastante desafiador. Muito legal, professor, essa linha de pesquisa. Confesso que nunca tinha ouvido falar em nada parecido, achei bem inovador mesmo. E a nossa próxima pergunta, se o senhor pode citar alguns exemplos desses materials para a gente conhecer um pouco mais. Tá, legal. Legal que vocês já estão usando o termo, né. Bom, eu citei alguns, mas vamos lá. A sustentabilidade aí, né, vou invocar de novo esse conceito, né, ele pode estar de várias formas, eu já citei algumas, mas a gente tem tentado, a gente tem atuado com um pouco mais de interesse em energia. tem um aluno de doutorado trabalhando na captura de energia, na geração de energia, na verdade não é geração, é simplesmente captura, que são os nanogeradores triboelétricos, o que eles fazem? São plataformas que capturam energia triboelétrica, induzida por atrito ou por contato, de movimentos que são cotidianos, que acontecem ao nosso redor, mas que até então não são usados para essa captura de energia. Balanço de folhas, o vento batendo, um braço deslizando na camisa, o pisar, o piscar dos olhos, né, tudo isso gera uma carga de energia triboelétrica. E aí a gente tem desenvolvido plataformas para capturar essa energia e autoalimentar plataformas sensores, sensoriais, tá. A sustentabilidade em termos de energia também pode vir no fato de se poupar energia, né, e poupar energia a gente tem trabalhado com materiais isolantes, térmicos. Por que poupar energia, né? Porque eu diminuo, eu faço um controle passivo de temperatura, eu diminuo a necessidade por refrigeração, por aquecimento forçado, depende do clima, do contexto, né. Mas o material que a gente tem trabalhado são os PCMs, né, os materiais de... PCM, Face Change Materials, de mudança de fase, são materiais que têm alta entalpia associada aos processos de transição de fase. Então, quando dá fusão, quando dá solidificação, eles liberam ou absorvem grandes quantidades de energia e isso nos permite, né, manter o controle de uma forma passiva da temperatura, por exemplo. Ainda em isolamento, a gente tem trabalhado com materiais porosos, e aí não só para isolamento térmico, poderia ser acústico, né, mas também para espumas, materiais espumas antimicrobianas e mesmo plataformas para regeneração de tecidos, né, para engenharia de tecidos. A gente tem uma linha de pesquisa também bastante bem estabelecidas em aproveitamento de resíduos agroindustriais, então a gente gosta desse contexto de biorefinaria, né, tudo aquilo que sobra, a gente quer, para transformar em materiais. e também, né, aquilo que a gente vem trazendo desde o início, que são as embalagens. Não é o que eu mais faço hoje em dia, mas tem uma certa interface, principalmente nas embalagens que a gente diz multifuncionais, né, são antioxidantes, são antimicrobianas, são comestíveis, são, enfim, são alguns exemplos dos materials que a gente tem atuado, nos quais a gente tem atuado. Legal demais, bem interessante. Aproveitar que a gente recebeu uma pergunta aqui ao Rio, da Fernanda, vou colocar na tela aí. Ela perguntou quais os principais desafios que vocês vêm enfrentando na pesquisa atualmente. É, são vários. Tá. Eu acho que o principal desafio que a gente tem enfrentado é o ceticismo. Nós estamos numa época de bastante ceticismo com relação à ciência, tecnologia e inovação. Quando a gente perde, né, a classe de cientistas e pesquisadores, ela perde a credibilidade da população e aí começa a ficar difícil, né. Então, essas estratégias, essas iniciativas de divulgação, de popularização da ciência, né, o Jornal Matéria faz bem isso, mas tem outras, né, outras atividades aí na USCAR nesse sentido são muito importantes para a gente resgatar essa confiança, essa credibilidade, porque isso vai também se traduzir em investimento, né. É, vai aquele nexo, né, gasto versus investimento. Então, investimento em pesquisa é um dos principais entraves, é, muito por causa da banalização da ciência, né, do ceticismo. E, assim, e tem limitações práticas também, tá. Logísticas. A gente está um pouco defasado em termos logísticos, então, para ser competitivo, a gente precisa de um pouquinho mais de tempo, é, no sentido de compra de reagente, de valorização da moeda, então, passa muito por isso também. Mas não é só, só problema, viu, gente. A gente faz, é, bastante coisa com todas essas limitações aí. Eu estou falando a gente, eu estou englobando toda a comunidade, DEMA, toda a comunidade FUSCAR, né, comunidade de pesquisadores e cientistas do Brasil. O professor falou que teve algumas experiências no exterior, né, aí, gostaria de perguntar, como o senhor compara, né, ou enxerga a pesquisa no DEMA em paralelo, assim, com a pesquisa no exterior, se tem muita diferença, ou se é mais ou menos parecido? Tá, é legal. Bom, é, apesar dessas limitações que eu citei, que a Fernanda bem perguntou, né, são muito importantes, é, eu diria que a pesquisa que a gente faz, ela é bastante decente, competitiva, em nível mundial, porque não é só reagente, não é só equipamento, é cabeça, né, e a gente tem excelentes cabeças no DEMA, a gente tem cabeças muito inovadoras, pessoas que realmente querem contribuir para o progresso da ciência, e todas essas limitações acabam sendo compensadas com criatividade, com dinamismo, com engenhosidade, né, então, a gente tem, tem sido, sim, competitivo em nível mundial, então, para todos aqueles que querem, estão precisando de um pequeno incentivo para começar a fazer pesquisa no DEMA, pode aí que vocês vão estar bem servidos em termos de, de ferramental, em termos de recursos humanos, de supervisão, né, tem excelentes colegas aí em todas as áreas, então, é uma pesquisa bastante decente. Muito legal. E, antes da próxima pergunta, só mandar um recado aí para quem está assistindo, fiquem à vontade para fazer perguntas aí pelos comentários, tanto do YouTube quanto do Face, que a gente consegue ver aqui, e aí a gente bota na tela, o professor vai, vai ficar bem animado de responder. E aproveitando essa pegada aí de oportunidades e do DEMA mesmo, né, eu acho que, principalmente para o pessoal da graduação, a IC é um tema que, né, todo mundo quer, sempre chama atenção. Então, queria te perguntar se atualmente existem vagas de IC com o senhor e, se tiver, quais são os requisitos? Isso é importantíssimo, Vitor. Eu falei, eu fiz três anos de IC e mais um ano fora, né, de pesquisa, e isso me permitiu ter, definir que, que eu realmente queria ser um pesquisador, né, mas mais que isso, ensina coisas muito interessantes no sentido de metodologias, de rigor, de sistematização para a execução de experimentos, né, para quem for para a indústria, não vai fazer experimento o tempo todo, né, então, são coisas bastante interessantes que a gente já tem oportunidade de experimentar ali, né, no primeiro, desculpa, no primeiro não, mas mais adiante na graduação. Tem, sempre tem vaga, igual coração de mãe, né, sempre cabe mais um. Requisito, olha, não tem requisito, assim, para você ter bolsa, as agências de fomento vão ter requisitos, né, isso aí vai depender muito do edital, da competitividade, mas, assim, o meu requisito é gostar de cachorro, não gosto de quem não gosta de cachorro, não, estou brincando, eu acho que, assim, é requisito, a gente é um grupo, eu gosto de, eu venho de grupos bastante unidos, tá, que não ficam só ali na bancada, só falando de trabalho, são grupos que têm atividades extracurriculares, que se juntam para praticar exercício, para tomar alguma coisa, enfim, que têm um convívio social, e, infelizmente, na pandemia, a gente ainda não conseguiu fazer isso, mas, uma coisa que eu prezo muito é que os novos ingressantes, eles sejam entrevistados pelos membros do grupo, então, tem que ser alguém com perfil coletivo, colaborativo, de grupo, tá, então, vamos supor, se a pessoa tem o melhor coeficiente de rendimento do curso, e os meus, os integrantes do meu grupo não se sentirem à vontade com essa pessoa numa entrevista, aí não tem porquê a gente contratá-la, né, então, para mim, esse é o único, um dos poucos requisitos, tá, ser uma pessoa com perfil de grupo, e, lógico, precisa pensar fora da caixa, precisa ter uma motivação para inovar, mais recentemente, empreender, se for o caso, né, e ser descomplicado, a gente não quer pessoas dinâmicas, tá, mas sim, tem, tem, tem vagas, a gente pode, quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo e-mail que eu passei, ou pelo Twitter, ou pelo site, a gente pode conversar, e, enfim, eu só gostaria de destacar isso, que uma Trivios é um grupo de pesquisa, não é que pesquisa em grupo, é diferente. Muito importante, professor, tudo isso que o professor disse, eu acho que a engenharia acaba recriando muito isso da gente, então desenvolver isso dentro da IC acaba sendo muito legal. Sim. Eu queria só aproveitar a oportunidade, então, já que foi feita essa pergunta, antes de avançar aí, vamos para o merchandising, né, a gente está com um projeto com uma grande, uma das maiores empresas de cerâmicas refratárias, né, começaram a rodar agora em outubro, e a gente está contratando, então, de preferência, polimérico, então, quem tiver interesse, por favor, entre em contato, é um projeto também interface, veja, é um polimérico para atuar na área de cerâmica, então, é alguém que precisa transitar bem nas duas interfaces, na interface entre as duas áreas, tá, e a contratação é imediata, então, qualquer nível aí, terminando a graduação, mestrado, doutorado, e até pós-doc, a gente pode, tá, e não só para isso, viu, gente, a gente tem começado aí, se aventurado, eu, professor Dereck, professor Zepon, na parte de divulgação do DEMA, que eu já falei que é super importante nos dias de hoje, né, então, quem também tem esse viés, esse engajamento em divulgação, tá convidado a se unir a gente, aí a gente tá se inserindo pouco a pouco nas redes sociais, a gente acabou de desenvolver o novo site do DEMA, e a gente tá planejando em uma CIEP para institucionalizar essa participação de vocês, para criar conteúdo, para criar arte, para fazer isso aqui que vocês estão fazendo, muito bem, pela matéria. Opa, professor, acho que com certeza eu queria participar dessa CIEP. Legal, legal, em breve a gente divulga detalhes. Combinado. Professor, a gente tem uma pergunta do YouTube agora, da Marina, e ela pergunta se o senhor fez os três anos de ser no mesmo grupo de pesquisa, ou houve uma troca diária ao longo desses anos? Importantíssimo. eu fiz no mesmo grupo por comodidade, e no fim eu fiquei, eu me senti cômodo demais, e foi um dos gatilhos para eu resolver mudar não só de área, mas também de instituição. Não tô dizendo que foi ruim, não foi, foi extremamente enriquecedor, mas a mudança é muito relevante, que é aí que a gente aprende para valer. Então, se a Marina, a pergunta dela tá respondida, foi no mesmo, mas se ela tá precisando de um conselho, eu diria para ela mudar. Eu não sei com quem ela olha, com quem ela quer trabalhar, mas eu acho que, ou às vezes no mesmo grupo, mas com um enfoque diferente, com uma linha diferente, uma temática diferente, complementar. Eu acho que é muito válido para a formação. Essa é a minha opinião. legal. Bom, queria perguntar agora se o senhor já teve alguma experiência dando aula e como é, como tá a expectativa de começar um novo trabalho agora no DEMA? sim, sua primeira pergunta, eu tive experiências em docência, eu dei aula de inglês de 2011 a 2015, mais ou menos, foi um tempo bastante grande, e depois quando eu tava fazendo doutorado eu tive uma experiência numa faculdade particular, fiquei lá quase um ano, e assim, no meu pós-doc eu também tive alguma experiência em disciplinas na Unicamp, acho que foi isso, experiência pregressa e didática, então sim. E a sua segunda pergunta, desculpa, Vitor, já me falo a memória. Tudo bem, como estão as expectativas aí pra começar agora no DEMA? que o senhor foi contratado recentemente, né? Sim, sim, foi em dezembro de 2020, mas, enfim, é pandemia, então todo mundo remoto, mas a expectativa continua alta, o DEMA é o melhor, o DEMA é o melhor, o PPG100 é o melhor, a EMA é melhor, então, eu tô rodeado de colegas fantásticos, que muitos foram meus professores e me inspiraram, eu tô rodeado de alunos também fantásticos, eu tenho tido uma experiência extremamente positiva nos dois primeiros períodos, apesar de terem sido em EMP, né? Mas muito bons mesmo, então o entusiasmo ele continua alto, tá? Não foi só até a contratação não, a gente tá bastante empolgado aí, tem muita gente querendo fazer acontecer no DEMA, vestindo a camisa mesmo, então, isso parte de todos, tá, gente? alunos, pós-graduação, graduação, TAs, professores, a coordenação, nós estamos com coordenações fantásticas também, no curso de graduação, na pós-graduação, chefia do DEMA, então, é um time muito, é muito empolgante aí pra trabalhar, então, as expectativas são muito elevadas. Professor, agora se fosse pro senhor deixar um conselho pra quem está começando agora na graduação, eu sou 020, já tenho o pessoal 021 do Materiais, o que o professor diria pra esse pessoal? Excelente pergunta. Gente, eu acho que assim, se eu pudesse falar alguma coisa, eu falaria se exponham, exposição, acho que é muito, precisa sair do quadrado, sabe, a gente tende hoje a ser mais introspectivo, a ficar com fonezinho de ouvido, a ficar maratonando o seriado, mas eu acho que a gente precisa se expor, se expor em diferentes contextos, em diferentes situações, em idiomas, em instituições, conhecer pessoas e se fazer conhecer, não é só conhecer o professor X, mas faça com que o professor X te conheça, participe de projetos, iniciativas, extraoficiais, extraoficiais, desculpa, extracurriculares, como o Jornal Matéria, que é mais oficial do que nada, então, Jornal Matéria, empresa Júnior, enfim, tem várias instâncias aí, Centrinho, NEMAX, tem vários projetos, vários projetos aí que podem ser utilizados para vocês contribuírem para a comunidade e se expondo também, né, Network é imprescindível, vocês vão ter muita cobrança por vir do DEMA, né, o DEMA é, destaca aonde vai, né, você fala que nem do DEMA você tem o pedigree, né, mas não se acanhe, né, se prepare e entregue, porque você vai estar bem preparado, então, esse é um segundo conselho, de forma mais geral, assim, eu também gosto, né, de recomendar isso, né, estude ou leia mais, né, sobre quem te inspira, então, vamos botar assim, ah, a gente está ancorado nos ombros de vários nomes grandes, vários, vários, se for dar um exemplo, Bragg, todo mundo escuta a lei de Bragg, mas quem foi Bragg? Na verdade, era pai e filho, né, prêmio Nobel de física do Estado Sólido, né, era condensado, então, quem foram os Bragg? O que eles pensavam? Eles eram seres humanos, eles fizeram graduação, assim como vocês, começaram um dia também, e qual foi a trajetória deles, qual foi a história? Callister, Callister é o livro mais usado no mundo, quem foi, quem é Callister? Callister é vivo, né, eu acho que isso, a gente precisa se, é, conhecer melhor como pessoas, aqueles que nos inspiram científico e tecnicamente, e por fim, eu diria que, ainda na leitura, né, leia fora da sua área, assista coisas fora da sua área, converse com as pessoas, procure entender as pesquisas delas, o trabalho delas, né, pode ser um médico, que não tem nada a ver com materiais, mas entenda, qual que é a rotina, quais são os desafios, tenta abrir mais seus horizontes, porque isso vai te permitir ter uma visão muito mais holística, né, não só de problemas, mas também de problemas a serem resolvidos, e é isso que engenheiro faz, né, resolver problemas, mas também da sociedade como um todo, né, a gente tem um papel aí muito nobre, e por vezes negligenciado como cidadão, né. Muito interessante. Eu queria, acabei de ver que tem, tá chegando bastante pergunta aí das redes sociais, só queria pedir licença para fazer uma pergunta pessoal antes. Por favor. O senhor comentou, né, tipo, muita experiência bem plural com, nesse âmbito acadêmico, e em qual momento, assim, foi logo na graduação, o senhor percebeu que se identificava com a área acadêmica, e que queria seguir essa trajetória? Foi, mas não é típico, é atípico. Geralmente, as pessoas precisam experimentar diferentes situações, diferentes contextos, né, mas eu sou filho de professor universitário também, a minha mãe também trabalhava na universidade, então eu cresci nesse contexto, e eu me identifiquei com ele bem cedo, tanto que eu nunca quis fazer estágio em indústria, eu poderia ter feito, né, eu deveria ter feito, mas eu sempre quis seguir a rota mais acadêmica da coisa, né, então quando eu tinha que fazer o estágio, aí eu fui para os Estados Unidos para o Instituto de Pesquisa, não fui para a indústria, porque eu já tinha essa certeza, né, mas enfim, eu acho que ajuda, se você tiver diferentes experiências e puder optar. No meu caso, foi precoce mesmo para a academia, mas eu diria que é atípico. Interessante, muito obrigado. Professor, a gente tem uma pergunta no Facebook do Vinícius Mazali, e ele pergunta, é professor, nesse contexto de pandemia, apesar dos engenheiros de materiais terem uma importância muito significativa, né, nesse contexto, na produção dos recursos para vacina, se o senhor acha que a engenharia de materiais não recebe a devida importância em termos de investimento e também de reconhecimento? Mazali, Mazali foi meu aluno no semestre passado, muito bom aluno. Legal, Vinícius. Eu acho, assim, que o desenvolvimento na área de materiais, ele tem sido cada dia mais reconhecido, né, em qualquer tipo de aplicação, seja para a indústria aeroespacial, seja na logística para manter a temperatura da vacina, sabe, a importância dos materiais, ela sempre esteve presente, ela está se difundindo cada vez mais. Eu vejo que os profissionais da área de materiais, eles estão tendo esse reconhecimento também, pode ser que seja subestimado, pode ser que eles tenham uma contribuição muito maior, e eu acho que sim, mas eu tenho visto que os colegas têm sido muito bem reconhecidos, muito bem, como que eu diria, assim, eles têm uma boa, um bom espaço para formar opinião, né, acho importante para tomar decisões, isso é muito importante na sociedade. Financeiramente, eu acho que também, profissionalmente também, aí quem vai para a indústria tem muitas vagas boas, eu vejo os alunos do DEMA indo assumir cargos bastante estratégicos, aí de relevância nas indústrias, né, muitos viram diretores, e a gente identifica, viu, gente, desde cedo, quais serão os diretores, quais têm chances de ser os diretores, quais têm chances de trabalhar de tal forma, porque tem muito a ver com a personalidade, com o comprometimento, interesse, só um adendo aí à pergunta, mas eu acho assim que quem está na graduação não precisa ficar com medo que vai ser reconhecido. Bom, a Gabriela Barcelos comenta que durante as aulas do professor, em conjunto com o professor Canevarulo, né, também do DEMA, vocês comentam muito sobre essa questão de buscar conhecimento e ela comenta também que às vezes se sente um pouco desmotivada em, talvez, não sei, buscar conhecimento, talvez um pouco desmotivado nas aulas e pergunta se tem algum, se o senhor tem alguma dica de como manter essa motivação. Para buscar conhecimento? É isso? A dica para manter a motivação pela busca de conhecimento? Isso. Eu acho que é... Bom, cada um consome conhecimento da forma que melhor lhe convém, né? Então, tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir documentários, tem gente que prefere conversar com as pessoas, fazer viagens imersivas numa cultura, né? Então, acho que não tem uma fórmula exata, mas eu acho que ela vem muito da sua curiosidade, né? Então, a partir do momento que você fizer disso uma obrigação, passa a ficar chato, né? Mas já pegando o gancho, o professor Canevaloro fala muito de mitologia grega, eu não conheço ninguém que entenda mais de mitologia grega do que ele. E de polímeros se entende também muito, então, qual que é a incompatibilidade? Zero. Ele pode entender muito bem de polímeros e de mitologia grega. Eu falo, leia fora a sua área, né? Agora, tem que ser um assunto que desperte interesse. Eu gosto muito de aviação, sou apaixonado por aviação. Se você pega o meu feed do YouTube, é só avião, avião pra cá, física, aerodinâmica, essas coisas. Então, isso é uma coisa que eu adoro e eu leio e estudo bastante sobre isso, sobre a história da aviação, sobre as evoluções, né? E, de certa forma, tem interface com materiais, assim como a sociedade. Então, não sei, eu diria, avalia e defina o melhor tipo de consumir conteúdo e o conteúdo que se quer consumir. E, a partir daí, acho que a motivação vem naturalmente. Muito interessante. Eu tenho mais uma pergunta também, que me ocorreu agora. O senhor comentou, né, sobre essa questão de cada um tem o seu melhor jeito, né, de aprender, de buscar esse conhecimento e também buscar sempre essa pluralidade disciplinar, né? Eu queria perguntar pro senhor se você já teve, assim, alguma passagem, algum momento que tu viu que, sabe, valeu a pena ter essa pluralidade de conhecimento que foi útil, não necessariamente em pesquisa, assim, mas na vida. É, profunda essa pergunta, hein? Ficando meio filosófico, né? Ah, são vários. É difícil achar um exemplo, assim, mas, ah, vamos pensar. É, o que me vem à cabeça é sempre em pesquisa, né? Mas, existe, existe, assim, quando você, é, eu, eu tô no avião, eu adoro a turbulência, porque eu sei, eu estudei o que que acontece na turbulência, o que que é um vento de cauda, o que que é um vento de proa, o que que é sustentação, o que que é arraste, o que que é, sabe, o que que é estol. Então, eu sei mais ou menos tudo que tá acontecendo ali, então, isso me faz, me dá um conforto na hora de voar, e eu vejo que outras pessoas, não, porque elas não têm conhecimento, acho que se balançou, é feito pra balançar, é feito pra, pra deformar, né? porque senão poderia ter uma fratura catastrófica, então, eu já sei, eu tô mais tranquilo com relação àquilo. Essa é uma que me veio à mente aqui puxando o exemplo da aviação, mas tem várias outras, né? Ninguém perde por ser pluri, multi, transdisciplinar. Bem legal. E abordando um pouco também essa questão, assim, de motivação, eu não conheço muito como que é a grade curricular da engenharia de alimentos, mas o senhor sentiu que, assim, a sua linha de pesquisa na IC, que não é diretamente aplicada em alimentos, né? Embora seja uma área. Te ajudou a manter a motivação ao longo do curso? Ah, sim, com toda certeza. Eu acho que foi o Vitor que fez essa, né? Não, Eduardo. É isso? Eu perdi vocês aqui. Isso, foi eu. Ah, foi Eduardo. Com toda certeza, os fundamentos de engenharia, né? Isso eu estou falando também, revisitando a sua pergunta, né? Eles são os mesmos em qualquer engenharia, né? Os fundamentos. Mas é na aplicação que elas se diferenciam. E no caso da minha IC, eu tinha a oportunidade de tatear vários sistemas alimentícios e vários sistemas de materiais, tá? E você tem duas opções. Você pode escolher um sistema para trabalhar fundo nele e entender tudo daquele sistema ou você pode ter uma abrangência maior, não estou falando de ser superficial, mas estou falando de ser mais abrangente e ter contato com diferentes aplicações, diferentes demandas, diferentes dores, no meu caso, na época da cadeia de processamento e comercialização de alimentos, né? Então, ali eu tinha experiência com conservação de frutos e natura, ali eu tinha experiência com formação de produtos cárnios, de produtos de panificação, de lácteos, né? Então, cada um tem suas especificidades e entrar no mundo de cada um é bastante motivador. E isso tudo usando materiais. Então, depois eu tive essa pluralidade em materiais. Eu quis ter essa pluralidade em materiais, né? Então, era tudo embalagem, mas o que é embalagem? Vixe, aí nós temos papo para mais dois dias. Show, muito legal. Eu acho que a gente não tem nenhuma pergunta nova das redes, mas se alguém aí tiver meio sem jeito, aproveita a hora que vai cair bem. Vitor, Mayumi, vocês têm algum uma pergunta, algum comentário, assim? Eu estou vendo, só intervindo aqui, eu estou vendo a pergunta da Gabriela, ela fala para manter a motivação em tempos de pandemia e AD. Eu achei que fosse motivação para buscar conhecimento. Pois é, depois que eu confirmei para o senhor eu vi que não era bem isso. Eu acho que cortou na hora que apareceu, né? Ah, tá. Não, tudo bem. Essa motivação é difícil, né? Então, vou responder, re-responder a pergunta dela. Porque não tem o cafezinho, não tem a cervejinha, não tem o corredor, não tem o tete-a-tete, né? O que tem são diferentes abas, né? Você sai de... Eu estou aqui com vocês, eu olho para cá, eu tenho um caminhão de e-mail para responder, mas é aqui do lado. E depois eu vejo aqui, numa outra aba, é um outro contexto, às vezes com reunião com parceiros internacionais de outro lugar do mundo, sabe? Tudo abas, né? Tudo sentado na mesma cadeira, olhando para a mesma tela. Então, essa motivação é difícil. mas, gente, nós estamos indo para dois anos de pandemia, né? E o Canevarulo fala muito bem isso, né, Gabriela? São dois anos de cinco. Então, é relevante, né? São 40%. Não dá para desperdiçar esse tempo. Então, tem que deixar ele útil de várias formas, né? A informação nunca transitou em uma velocidade tão elevada. Isso é uma coisa que motiva a gente, né? Está sempre atualizado, né? Mas é perigoso. Tem que tomar cuidado. O que eu diria? Planejamento. Eu acho que é uma coisa que não é que motiva, mas previne a perda de motivação. Então, você fazer a gestão do seu tempo, a gestão dos seus recursos e, dentre eles, o mais precioso, eu diria que é o tempo. Então, isso eu acho que é bastante importante. E é experimentar coisas que você gosta, né? Hoje, a gente não traz trabalho para casa, né? A gente mora no trabalho, é diferente. Então, ter o seu tempo, ter uma rotina, né? Ter um horário para entrar e para sair, né? É importante. Você precisa sair, precisa ir para a TV, precisa fazer uma caminhada, exercício físico. Hoje de manhã, eu joguei tênis. Adoro jogar tênis. Fico olhando para a bolinha de tênis e eu falo nossa, que baita elastômero para a raquete. Eu falo, como isso é tão leve. Hoje eu vi 300 gramas a minha raquete, 300 gramas. É impressionante. Então, acho que atividade física também é um baita alimento aí para o cérebro. Muito interessante. Se me permite, professor, fazer essa pergunta também, se o senhor teria alguma dica, de algum livro ou algo assim que o professor recomenda para a gente? Ah, eu vou ter que... O professor já falado sobre essa questão de a gente se inspirar, né? As pessoas que vieram antes de nós. Tá. Tá, então vamos lá. Pode até parecer que a pergunta era combinada, né? Mas não. É que eu estou lendo exatamente esse livro aqui, que chama... Aonde está a câmera? Revolução das Plantas. Revolução das Plantas. E aqui mostra vários exemplos de como a sociedade se inspira em espécies vegetais. Então, de inspiração em sistemas naturais, eu recomendo esse. Se vocês forem no site do Materials, tem uma aba lá que é Suggested Content, que é conteúdos que eu gosto e sugiro, tá? E lá vai ter um documentário também muito bom que chama Intelligent Trees, tá? É de uma pesquisadora da University of British Columbia e ela investiga como que as árvores conversam entre si através de suas raízes e de metabólicos secundários. É fantástico. É um documentário muito legal. Então, para se inspirar em sistemas naturais, eu diria que são esses. Agora, em pessoas, eu gosto muito de autobiografias para conhecer as pessoas. Escolhe um personagem que você gosta e lê sobre ele. Porque ninguém melhor para falar sobre ele do que ele mesmo. Então, por exemplo, outro dia eu estava com um livro de cabeceira do Roger Federer, que eu acabei de falar que eu gosto de tênis. Para mim, ele é o melhor de todos os tempos. Como atleta, como pessoa, pessoa em quadra, desportista, é isso que eu quero dizer, caráter. Então, eu estava lendo sobre ele. Eu acho que, assim, eu gosto muito desse tipo de literatura. Agora, tem, né, tem... Eu passei, quem está fazendo materiais poliméricos comigo esse semestre, viu que nós passamos duas Nobel Lectures. Então, tem dois caras muito importantes para ser polímeras, né? Carl Ziegler e Júlio Nata. E eles ganharam o prêmio Nobel pela Taticidade, né? E eles têm lá a Nobel Lecture deles, né? Eu falo, é o momento mais sublime da carreira de um pesquisador e o ápice é a Nobel Lecture, é onde transmite esse conhecimento para todo mundo. E ali está transcrito, né, em 20 páginas, mais ou menos, o que eles pensam sobre ciência e sobre a vida. Então, esse tipo de literatura é muito legal também, sabe? Escolher personagens, assim. Eu gosto. Eu também sou fã, professor. E quando o professor falou sobre a questão da gente olhar para essas pessoas e se inspirar, eu lembrei de uma frase que, se não me engano, do Isaac Newton, que fala que se eu vi mais longe é porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Então, eu acho que cabe perfeitamente nisso que o professor comentou também. É isso aí. E eles são gente também, como a gente. Então, a gente tem bastante coisa para aprender com eles. Com os gigantes, né? Legal. Agora, você me lembrou de uma outra frase que aí eu volto lá para a sua pergunta de conselhos, né? Eu não sei de quem é essa frase, mas já ouvi em várias versões. Mas, o resumo da ópera, se você não está ouvindo não suficientemente várias vezes, é porque você não está arriscando bastante, né? Então, a Olimpíada acabou de acontecer, né? Salto com vara. Tem o sarrafo. Se você está passando muito fácil, está passando 20 centímetros acima, um palmo, você faz, sobe o sarrafo, né? Está passando, está fácil ainda? Sobe o sarrafo. Até você conseguir ouvir suficientemente várias vezes o não. Porque aí você está arriscando. Uma hora você vai ouvir sim. Incrível, professor. Muito legal. Achei bem interessante tanto a colocação da Mayumi que nem essa analogia. Acho que é a analogia que dá para falar, né? Do salto com vara. É bem legal. Acho que eu queria aproveitar para divulgar um pouco mais o material. Você está com aquele slide aí em mão já, cara? Se a gente podia colocar de novo. Claro, claro. Você comentou um pouco o número de quem está vendo? É um site que ainda está em construção, né? Eu que estou fazendo, então... Enfim, não sobra muito tempo. Mas aqui a gente tem as publicações, o que a gente pensa, quais são os nossos valores, o que a gente pensa de equidade, de pesquisa básica, de pesquisa aplicada, de racismo, né? Isso tudo. E aqui a gente dá as atualizações, né? Coisas relevantes da área, etc. No site também tem os materiais sugeridos, né? Que são dinâmicos. O outro eu assisto. Tem um podcast que eu gosto muito. E aí fica com recomendação. Alguém pediu a recomendação de um professor da UCLA, da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. UCLA... O CSD, desculpem, em San Diego. que é o Darren Lipomi. Ele tem um podcast que chama Molecular Podcasting. E ele é muito bom. Ele é polimérico. Ele é da parte de nano. Mas assim, ele fala muito sobre carreira, sobre grad school, sobre taxas de rejeição, em projetos, em aplicações, ele fala de muita coisa, sabe? Então fica aí. É um cara novo. tá? E eu acompanho muito ele. Eu dirijo muito, assim. Estou sempre na estrada, então estou sempre escutando o podcast dele. Fica como recomendação. Darren Lipomi. Se vocês forem lá no site do Materials, vai ter um episódio lá. Interessante. Fica aí a recomendação. Aproveitar aqui, fazer mais uma divulgação do nosso processo seletivo, né? Nós do Jornal a Matéria estamos aí de portas abertas, aceitando inscrições para o nosso Psel. Aí, a gente não vai colocar o link aqui, só que vocês podem acessar o formulário de inscrição no nosso Instagram, arroba.matéria. Tem o link entre lá, mas é só clicar que vocês já vão encontrar. E venham fazer parte desse projeto incrível, gente. Bem legal. Eu acho que também, não sei, Vitor, Maíl, não sei se vocês têm algum ponto final, assim. Ou o Caio também, se tiver alguma coisa aqui. Nossa, como que eles me perguntaram isso, que você queira que eu ensinarei? Não, eu queria ratificar o convite, né? O incentivo para que o pessoal participe dessas iniciativas como jornal e matéria é importantíssimo para a formação do profissional e da pessoa, né? Do ser humano. E, para que eu falei, né? Aproximar as comunidades e transbordar o que a gente faz para a sociedade. Então, fica como incentivo mesmo aí para o pessoal considerem isso. Bem legal. Aproveitar aqui, né? Agradecer também todo o apoio da DEMAX que eles que ajudaram a gente a estruturar esse projeto e até passar a referência e falar olha, procura o Caio que ele está aí com a comunicação do DEM, ele é recém-chegado, tem bastante ideia nova aí para falar e também é um projeto muito legal que compõe aí essa grandeza do DEMA. Também um último agradecimento, eu acho que alguém a falar? Ah, não, acho que não. também agradecer aí a equipe de comunicação do DEMA, né? Que o Carre faz parte pela CD e o canal do YouTube, essa parceria que a gente está fazendo que com certeza vai longe ainda. legal, e aproveitem, né, gente? Todo YouTuber faz isso, né? Nós não somos YouTubers, mas a gente clica no sininho, se inscreva. Se vocês ficarem atualizados aí. A gente precisa de seguidores no canal do YouTube do DEMA para a gente fazer um link personalizado. Lembrando, gente, que esses canais eles são da engenharia de materiais da UFSCar. Então, eles são da EMA, do DEMA e do PPG-100, tá? E todas as instâncias. E da coordenação também, né? Da EMA, sim, coordenação da EMA. Sim. Mas, perfeito, gente. Já estamos chegando aqui para uma hora de live. Agora, quero também agradecer muito ao professor Caio por ter cedido esse tempo para a gente. Toda a atenção, aí as perguntas mais filosóficas que a gente fez, né? Botamos ele ali numa situação difícil. Agradecer muito também a Mayumi por ter comparecido, por ter ajudado no meu projeto. E, principalmente, o Vitor, que foi ele que teve essa grande ideia aí de fazer lives com professores a fim de motivar o pessoal que está na graduação, né? Ainda mais nesse tempo remoto. a gente aproveitar esses meios de internet aí para divulgar um pouco o que a gente faz na universidade. E, muito obrigado, gente. De verdade. Agradecer também quem está participando aí pelas redes sociais. Muito obrigado. Muito obrigado, gente. Agradecer mais uma vez ao Caio por ter topado participar. Todo mundo que está ajudando aí. e pelo jornal também, né? Por apoiar essa ideia aí. Muito obrigado mesmo. Muito obrigada, professor Caio, por ceder um tempinho para conversar com a gente e a todos envolvidos também nesse projeto. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente, pelo convite, pela iniciativa e pelo que vocês têm feito aí pelo DEMA, tá? Então, em nome do DEMA, a gente dá os parabéns aí ao jornal Matéria e incentivo que continuem nessa saga aí que vai ser bastante recompensadora. Vocês são pessoas diferenciadas. Obrigado, Beto. A gente agradece. O prazer foi todo nosso em te receber aqui. Vamos fechar a transmissão agora. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos, Caio.